12 meses de desafios, mais de muitos avanços e conquistas para a capital. É essa avaliação do prefeito Rogério Cruz sobre o primeiro ano de gestão à frente da Prefeitura de Goiânia. Com certeza muito positiva. Prova disso é que eu ando tranquilamente pelas ruas, eu visito todos os bairros, temos feito muitas entregas, no caso dos cartões Renda Família, Renda Família Mais Mulher, temos visitado os bairros e onde eu chego as pessoas, a comunidade vem e sempre me cumprimenta. Eu não tenho nenhum problema em andar na cidade, eu ando em todos os lugares, eu visito todos os restaurantes, bares, estou sempre andando no meio das pessoas e isso mostra que está sendo muito positivo. Uma das principais mudanças para o goianiense diz respeito ao IPTU. Um novo código tributário que muda o cálculo do imposto foi debatido, aprovado e sancionado neste ano. Os novos valores começam a valer já em janeiro de 2022. Tenho ouvido as boas falas das pessoas que hoje, a partir de 2022, não irão pagar mais IPTU e aqueles que estão tendo o seu IPTU reduzido. Essas eu estou ouvindo mais. Agora, sempre tem aqueles que vão reclamar porque o seu imóvel é grande e a justiça social está sendo feita. A atuação da Prefeitura no combate à Covid-19 foi intensificada ao longo do ano. Para o prefeito, as restrições impostas e a vacinação evitaram mortes. Não tivemos nenhuma morte por falta de UTI, isso é importante falar. Estou muito feliz com os resultados que nós tivemos na saúde municipal, pelo empenho dos nossos técnicos de enfermagem, dos nossos enfermeiros, dos nossos médicos, que estiveram de frente a essa batalha, salvando vidas, muitas vidas por sinal. O prefeito falou também sobre as obras em Goiânia. Entre elas, o BRT, que ganhou mais um problema nesta semana. Dessa vez, o trecho 1, que liga os terminais Isidória e Cruzeiro, terá que passar por uma nova licitação. É que o consórcio de empresas que executava a obra desistiu do contrato. Os trabalhos nesse trecho se arrastam desde 2015. Uma obra que foi concluída apenas 8% do trecho 1, que é o lado sul do BRT. E, infelizmente, nós teremos que aguardar o destrato para que possamos fazer uma nova licitação do trecho 1 do nosso BRT, que é o lado sul. Ainda dentro do assunto infraestrutura, Rogério Cruz destacou o plano diretor, que divide opiniões, já que prevê a expansão urbana. A tramitação do projeto foi suspensa na Câmara Municipal após decisão judicial. O assunto ainda será pauta de novas audiências públicas. De acordo com Rogério Cruz, tudo o que era de responsabilidade da Prefeitura já foi feito. Nós obedecemos a liminar que foi enviada. Agora, eles vão trabalhar para fazer a defesa e, ao mesmo tempo, se puder voltar o processo, logo que voltar, estarão voltando e decidindo o que será feito dali para frente. Se vão fazer novas audiências públicas ou não, se vão continuar a votação, se vão passar em outras comissões, vão fazer outras análises. Aí são os vereadores. A parte do Executivo, a parte legal do Executivo já foi feita, já foi estudada, analisada e já foi enviada. Sobre o transporte coletivo, o prefeito citou o projeto de reestruturação e garantiu que não há previsão de aumento da tarifa para 2022. Como garantir em 2021 que não houvesse aumento, o valor ficou congelado, então a promessa foi cumprida. Depois de muitas conversas com o pessoal da SET, que representa o transporte público, realmente não houve aumento. E em 2022 continuará congelado esse valor, uma vez que o novo sistema será implantado junto com o governo do Estado. Então continuaremos com o valor de R$ 4,30 e a redução para quem usar a distância média, no caso de 5 km, é o que estamos estudando, para que ele pague a meia tarifa. O prefeito de Goiânia encerrou o balanço prestando homenagens a Iris Resende, que morreu em novembro. O ex-prefeito faria 88 anos de idade nesta quarta-feira. Minha homenagem a ele é dizer gratidão. Gratidão por tudo que ele fez pela cidade de Goiânia, de poder fazer com que Goiânia hoje reconhecesse o maior ícone da história de Goiás, o ícone político, nome Iris Resende. Eu tenho certeza que ele deixou um legado que jamais será apagado.